Para mim é um enorme privilégio poder participar nesta série de entrevistas e nesta exposição em concreto e poder falar do arquiteto que ainda hoje continua a ser para mim a principal referência da disciplina tal como eu a entendo. Mas é verdade que tudo isto remonta a um passado não tão longínquo assim, mas já se pode dizer um passado relativamente longínquo, que foi o dia em que eu entrei para a Universidade de Arquitetura e sendo de Lisboa e por falta de uma ou duas décimas vim parar à Escola do Porto sem saber sequer o que era a disciplina de arquitetura propriamente dita e muito menos quem era a figura Álvaro Siza. E portanto é no primeiro contacto com a Universidade, com o primeiro dia de aulas na Escola Superior de Belas Artes do Porto, que eu começo a aproximar-me da disciplina em geral e do conhecimento que comecei por ter do trabalho do arquiteto Siza. E essa aproximação foi feita de uma forma bastante gradual e até com dificuldades naquilo que seria a capacidade de apreender a profundidade naturalmente do trabalho do Siza, que eu penso que é um dos temas mais, como todas as coisas, verdadeiramente boas e requintadas, só se conseguem entender e saborear, ao fim de um conhecimento e de uma leitura que possas compartilhar e que neste caso julgo eu que, entre outras, é a condição poética do olhar sobre a disciplina, sobre a arquitetura, sobre a cidade e sobre o mundo em geral. E portanto foi no Porto, foi visitando as primeiras obras que tive o primeiro contacto, nomeadamente com as piscinas, com a Casa de Estexá, que estava em pleno nessa época, com a Casa Alves Costa, que visitámos e depois com toda uma vida na universidade, da qual eu tomei consciência da importância do Siza através também de todo o ambiente que se vivia na faculdade. Depois volta a haver um outro momento, vou andando um bocadinho para a frente, volta a haver um outro momento, portanto eu saio, faço um ano no Porto, tomo essa consciência, começo a interessar-me pelo trabalho do Siza, a estudá-lo, a visitá-lo. Outro projeto que já nessa altura começava a ter uma importância muito substancial eram as operações de sal e em que de facto era muito forte essa possibilidade de olhar para a intervenção urbana, com uma perspetiva de uma nova continuidade, ou seja, não havia mimetismos, não havia, havia uma, por um lado havia uma sensação de ruptura, por outro lado ao mesmo tempo parecia que aquela ruptura já havia ali um campo à espera dela, porque entrava na cidade de uma forma muito natural, a Escola das Artes e o bairro de São Vítor, por exemplo, eram muito próximos, eu ia muitas vezes lá e ficava muito encantado com aquele pedaço de cidade, parecia-me que havia ali qualquer coisa que de facto já era diferente, e depois volto para Lisboa para continuar a estudar, mas nunca mais largo o gosto e o interesse por estudar e visitar e conhecer o trabalho do Siza. Mais tarde e só no quarto ano, curiosamente, quando fui para a Itália, penso que é no quarto ano, é que comprei o livro Profissão Poética da Electa, e de facto esse livro para mim foi um momento de charneira, porque com esse livro na mão eu comecei de facto a entrar mais profundamente naquilo que é a relação entre a arquitetura experimentada, vivida e no necessito, mas também os desenhos que antecipam e que são depois transformados em consequência de coisa real e que são as plantas, os cortes e os alçados e as plantas de implantação e portanto começar a perceber de uma forma mais delicada essa relação. Bom, e não há dúvida nenhuma que a partir daí fui tomando consciência de que havia qualquer coisa que era inigualável do modo como a riqueza da experiência, do espaço, da relação com o que já existe, com o que pode vir a existir, o modo como a construção sabe exatamente qual é a sua condição naquele preciso instante, aliás eu lembro-me depois também, enfim, entre várias leituras de uma coisa muito extraordinária, que para mim ainda hoje está sempre presente, que é um quiosque é um quiosque, uma casa é uma casa, um edifício de habitação é um edifício de habitação, um hospital, uma catedral é uma catedral e que portanto é preciso em cada edifício e cada momento em que tu estás a trabalhar sobre a disciplina ter consciência da importância de que cada coisa joga naquilo que é um conjunto, que é um palimpo cesto, que é o lugar habitado que nós todos partilhamos e portanto perceber qual é a responsabilidade daquela construção, daquele edificado, daquela transformação naquele contexto. e julgo que isso é um dos grandes ensinamentos. Enfim, depois há uma... e de facto o que me parece é que faço, quer dizer, não sei em que momento exato, é que tive a perfeita noção de que a consciência de um olhar poético sobre o mundo se sintetizava no trabalho do Sisa. e por isso é que eu sigo dizendo, continuo a pensar, que é para mim o arquiteto que mais me interessa hoje em dia e sempre neste percurso que foi a minha vida disciplinar, ou que tem sido, porque de facto é uma uma espécie de síntese poética daquilo que pode ser o olhar sobre o mundo. E isso está, ou isso vem de algum modo corroborar a complexidade do trabalho disciplinar. E portanto, o que acontece é que nós sabemos que os edifícios são máquinas tecnológicas e técnicas cheias de infraestruturas, cheias de complexidades, cheias de programas, cheias de necessidades e indispensabilidades. e como é que esse exercício de síntese é feito a ponto não só de o pôr a operar, como de o pôr a operar com uma espécie de beleza, que em outros momentos da nossa disciplina às vezes é uma palavra que evitamos, mas que aqui não há razão, nem há hipótese sequer de evitar, que é a beleza, e a beleza que nos acrescenta. E eu penso que essa beleza, esse sentido poético de fazer a síntese de uma maneira absolutamente extraordinária é talvez uma das características mais importantes. É muito complicado, perante a obra do arquiteto Sisa, poder dizer este é o edifício, ou esta é a obra, ou este é o projeto, porque inclusivamente há uma coleção de projetos extraordinários que não foram realizados e que nós continuamos a persegui-los e a estudá-los como se eles lá estivessem construídos. Mas não há dúvida que perante este desafio que vocês lançam de selecionar um edifício ou um trabalho e tentar enquadrá-lo e tentar perceber em que momento é que ele se tornou fundamental, eu olhando um pouco as minhas memórias fui encontrar um edifício que é o Banco de Vila do Conde, que na altura se chamava Banco Borges Irmão, e que para mim ainda hoje é uma referência que eu apresento muitas vezes em conferências e aos alunos, etc., porque de facto me parece que toca mais ou menos os temas de que já falámos e que têm a ver com esta capacidade da arquitetura, por um lado, atingir um ponto máximo de síntese dentro de uma visão poética da construção e ao mesmo tempo assegurar a complexidade, não só a complexidade indispensável da máquina arquitetónica enquanto coisa que recebe vidas e que têm ela própria a sua vida infraestrutural, mas mais do que isso, como é que de algum modo uma espacialidade dinâmica e que vai ativar a vida continuada das pessoas que quer lá que trabalham ou que visitam consegue sintetizar-se daquele modo tão abstrato. Eu lembro-me que nessa ocasião em que conheci o Banco de Vila do Conde, andava muito interessado em alguns temas da arte contemporânea, mas recordo muito bem que uma das pessoas que eu perseguia também era o Ellsworth Kelly e a maneira como se ocupava o espaço, ou seja, a maneira como tu perante um determinado espaço limitado introduzes a tua presença nesse espaço a partir de figuras muito abstratas e geométricas, trabalhando com o positivo e com o negativo. E, de repente, um dia vou à Vila do Conde e vejo esta rua granítica absolutamente histórica, pesada, e depois de todas as conversas que já tínhamos feito sobre integração e de como é que tu chegas a um lugar e pegas no passado e de algum modo com um sistema de indução de transportas ou acrescentas, algo que vai no sentido do futuro. E essa imagem que eu tenho ainda hoje e que a mostra, aliás há uma fotografia lindíssima, não sei se vai haver oportunidade nesta exposição para a mostrar, mas que é a rua granítica preto e branco, com as casas de granito, com o muro de granito ao fundo, e de repente uma aparição, que é apenas um movimento abstrato e branco que ali se apresenta e que sintetiza essa capacidade de estar quase entre o real e o imaginário, e que eu acho que também é um tema que, de algum modo, o trabalho do Cisa, pelas suas extremas virtudes, marca muito esta fronteira entre ser real e ser algo imaginário.